Apesar dos inúmeros benefícios que as vacinas trouxeram para a sociedade em redução de morte, em casos de doença, de ter se ampliado bastante o arsenal de vacinas disponível contra diferentes doenças e boa parte dessas vacinas estarem disponíveis gratuitamente no sistema médico de saúde, tem-se visto nos últimos anos uma redução da procura pela vacinação. Esse é um fenômeno novo que tem preocupado não só no Brasil quanto no mundo. Existem questões que não são relacionadas a uma única vacina, mesmo vacinas clássicas como sarampo e polimerite, desde 2016 para cá nós temos visto uma queda da procura por essas vacinas. Também não é algo localizado numa região ou estado, por exemplo, no caso do sarampo, tanto em São Paulo quanto no Amazonas se viu uma queda da cobertura da procura por vacinas e com isso propiciou as epidemias que a gente viu em 2018 e 2019. Sabe-se também que isso também não está restrito a um único grupo de pessoas via de vacina de influência, em que tanto gestantes quanto crianças as metas vacinais não estão sendo alcançadas. E o que determina, o que gera essa queda são uma série de fatores que têm preocupado tanto no Brasil quanto no mundo. Tem questões relacionadas à confiança, ou seja, existem estudos de eficácia, efetividade, segurança dessas vacinas. Existem questões relacionadas à complacência ou, em outras palavras, à redução da percepção de risco. Como é o caso do sarampo, por exemplo. Porque a cobertura vacinal do sarampo era alta, a doença parou de circular, ela parando de circular as pessoas acham que não existe mais perigo e acabam não procurando a vacina. E por não estar se vacinando é que a doença volta a circular e ser um perigo. Tem questões relacionadas à conveniência, ou seja, se a vacina está disponível em uma unidade básica de saúde perto da minha casa, em um horário conveniente. Se eu tenho apoio dos meus familiares e colegas de trabalho para ir até lá receber a vacina ou dar a vacina para os meus familiares. E tem questões muito importantes relacionadas à informação que tem circulado, especialmente as chamadas fake news, ou informações falsas, que nós temos visto nas mídias sociais, no WhatsApp, e que são extremamente preocupantes para a tomada de decisão. O ato de se vacinar é uma responsabilidade de todos. Tanto em procurar a vacinação e se vacinar, quanto em não propagar notícia falsa, quanto propagar notícia verdadeira e útil. Quando cada um faz a sua parte, todo mundo está protegido. E aí O ato de se vacinar é uma responsabilidade de todos. O ato de se vacinar é uma responsabilidade de todos. O ato de se vacinar é uma responsabilidade de todos.